Olá, boa noite. Polícia descobre plano para assassinar a prefeita de batalha Marina Dantas e o esposo, o deputado estadual Paulo Dantas. A trama criminosa envolveria José Márcio Cavalcante, o baixinho boiadeiro. Este é um dos nossos destaques e veja também. Câmeras flagram grupo cometendo assaltos em um táxi em Marechal Deodoro. A Assembleia Legislativa faz sessão para tratar a respeito do Fundeb, que pode acabar em 2020. E tem as notícias do futebol. O CSA entra em campo contra o misto esta noite pela Copa do Brasil. Você vê agora no Jornal do Estado. Nós começamos esta edição falando do bairro do Pinheiro. Além das residências, o local contém muitos comércios, restaurantes, salões de beleza. Mas alguns estabelecimentos estão até fechando as portas por conta da queda no movimento. Um reflexo dos problemas estruturais que afetam o bairro. Vários objetos já estão embalados, cadeiras empilhadas. Aos poucos, seu Rinaldo se organiza para sair do imóvel, que está totalmente comprometido pelas rachaduras. Ele decidiu fechar o restaurante. Tem aproximadamente um mês, 30 dias, que eu não tenho tido movimento aqui mais. Fechei por conta da movimentação que não tinha. Não apareceu mais ninguém. A família que sobrevive do comércio ainda não sabe como vai recomeçar. A Defesa Civil já interditou a casa, construída há 40 anos pelos pais de Rinaldo. Ele explica que o valor do aluguel social é insuficiente. O remédio, como eu posso falar, é a orientação de sair do imóvel, mas o aluguel social é R$ 1.000. Levando em consideração que aqui eu não pagava aluguel. E eu vou sair, não posso permanecer mais no bairro, vou para um outro bairro. O outro bairro, com certeza, a gente tem andado e os imóveis têm aumentado, já por conta dessa situação mesmo. Então, está muito difícil. O comerciante do Pinheiro vive um momento muito difícil, de crise. Uma pesquisa recente da Fecomércio revelou que 95% dos comerciantes do Pinheiro estão sofrendo com a redução de receita. Segundo a Junta Comercial do Estado de Alagoas, existem cerca de 2.700 empresas ativas no bairro, que têm aproximadamente 19 mil habitantes. Mas a Defesa Civil informou que 777 imóveis já foram desocupados, o que provocou um grande esvaziamento no bairro. Muitos empresários, 39% deles, da região vermelha, indicaram que o seu faturamento diminuiu entre 16% a 31%, comparando janeiro deste ano e dezembro do ano passado, contra janeiro do ano passado e dezembro de 2017. E que 21% indicaram que a sua receita já reduziu cerca de 64%, que é um valor muito alto e que impede até de pagar os aluguéis, pagar os custos fixos, os custos variáveis, que é a manutenção da mão de obra. Na tentativa de minimizar os prejuízos e ajudar aos comerciantes, a Fê Comércio solicitou à Prefeitura e ao Governo do Estado a redução de impostos. O governo entenda que esse é o momento de isentar multas e indenizações que os empresários tenham que pagar por algum motivo, que tenham que reduzir também a base de cálculo tributária, talvez isentar parcialmente também o ICMS dos empresários da região, porque eles já estão sentindo esse efeito. 23% dos empresários já indicaram que já estão atrasando o pagamento dos tributos, porque o faturamento diminuiu muito. Bom, por meio de nota, a Prefeitura de Maceió disse que já está ciente das dificuldades enfrentadas pelos empresários do bairro do Pinheiro e que foi determinado pelo Prefeito a suspensão do envio dos carnês de IPTU deste ano e das taxas de serviços urbanos para os imóveis do local, reconhecidos pela Defesa Civil como de risco. A Prefeitura disse ainda que vai propor a isenção do IPTU e de outros tributos municipais para as empresas localizadas nas áreas afetadas. A Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEIC, descobriu um plano para matar o deputado estadual Paulo Dantas, do MDB, e a prefeita de Batalha, Marina Dantas, do mesmo partido. O crime teria sido encomendado pelos irmãos boiadeiros. A polícia teve acesso a áudios trocados por pessoas da família boiadeiro. O que mais fala, segundo o delegado, é José Márcio Cavalcante de Melo, o baixinho boiadeiro, que descreve a trama. Chegou ao nosso conhecimento esse plano para assassinar um deputado estadual e uma prefeita do município de Batalha. Nós conseguimos localizar o pistoleiro que foi contratado, nós o interrogamos e ele prontamente confessou toda a trama criminosa, dando detalhes de como esse crime seria praticado e também fornecendo para nós os áudios que ele trocava com a família boiadeiro. Está em cima da política, está em cima da política. Dia 6 de setembro só vai ficar faltando 30 dias para a eleição. Esse homem pode se trancar num canto aí, como ele está fazendo, se trancar, entendeu? É só pegar, rapaz. Se tivesse feito desde o início, como nós falamos, tivesse deixado o meu primo lá, no tempo, como a gente queria, já tinha pego esse cara a tempo. E vocês já tinham ganhado esse dinheiro a tempo, a tempo, a tempo, a tempo. As gravações são de junho do ano passado. Baixinho Boiadeiro e o primo, Denis Boiadeiro, teriam contratado pistoleiros pernambucanos para executar o crime pela quantia de R$ 290 mil. Parte desse valor já havia sido pago e a outra parte seria entregue após a conclusão desse plano do assassinato. O dinheiro, os R$ 170 mil está embolado, está embolado, guardado lá em Alagoas, só esperando isso acontecer. Agora, o coroa, esse negócio, eu fui dormir ontem doido de pedra, me reuni até meia-noite com meus tios aqui, entendeu? E chegamos à conclusão, velho, que o coroa também tem que trabalhar e botar isso daí para frente, porque 20 dias é muito tempo. 20 dias é dia 6 de setembro, meu amigo. Os criminosos estariam fortemente armados para assassinarem Paulo e Marina Dantas. Eles estavam preparados até mesmo para enfrentar seguranças armadas, pois eles tinham essa informação, que os Dantas, por estarem no âmbito desse conflito junto com a família Boiadeiros, estavam sempre preservando a sua vida e andando com segurança. Botar uma equipe, uma equipe de dois cabas de fuzil atirando no carro preto, entendeu? E outro caba com outro fuzil e uma espingada 12 atirando para trás e um carro segurando, que a equipe de trás vai só correr, a equipe de segurança dele. Vai só correr. Ele anda com três, quatro carros. Isso dali é só para chamar a atenção. Ontem, Baixinho Boiadeiro foi condenado a 45 anos de prisão por um duplo homicídio ocorrido em 2006. Após o júri popular, ele foi conduzido à sede da DEIC. A polícia civil prendeu três homens suspeitos de assassinar o vigilante William Smeira, encontrado morto em uma obra de um resort no bairro de Ipioca, aqui em Maceió. Misael Aleixo dos Santos, de 32 anos, Anderson da Silva, de 26, e Manuel Messias dos Santos, de 25 anos, são acusados de executar o vigilante a golpes de facão na cabeça. A polícia informou que a motivação do crime ainda está sob investigação, mas tudo indica que tem a ver com furtos e roubos cometidos pelos três suspeitos na região do litoral norte. A polícia montou uma operação para recuperar detentos que fugiram da penitenciária de segurança máxima em Maceió. Agentes penitenciários disseram que tentaram impedir as fugas e se queixaram da falta de efetivo. Durante a madrugada, 11 presos da penitenciária de segurança máxima de Maceió cerraram as grades, pularam a cerca de proteção e conseguiram fugir. A polícia foi acionada e o helicóptero fez voo rasantes para recapturar os detentos. Foi constatado uma serra no local, já abrimos um procedimento para averiguar a entrada dessa serra, como é que foi realizada e determinamos uma revista geral na unidade prisional. Segundo o responsável pela Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, os agentes que ficam no muro tentaram impedir a fuga. Nós somos uma referência no Brasil nessa parte de tranquilidade e de segurança da gestão prisional, justamente devido ao uso de equipamentos como o Boris Khan, que foi identificado esse celular na cela através do Boris Khan, equipamentos de raios-x e também de procurador de celular. É uma luta constante do bem contra o mal e nós vamos vencer essa luta para proteger a sociedade alagoana. Para o representante dos agentes penitenciários, o problema com as fugas nas unidades do Estado é antigo e recorrente. São 240 câmeras para, em média, duas pessoas fiscalizarem. Fica humanamente impossível e as câmeras ainda têm baixa qualidade. São quatro, cinco monitores divididos essas 240 câmeras. A imagem fica pequena. Lá são presos de facção criminosa, muito perigosos. Os líderes estão lá e pode acontecer alguma coisa muito pior, realmente. Porque oito pessoas para tomar conta de 900 presos, em média, é realmente muito assustador. Uma operação realizada nesta tarde em União dos Palmares resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de drogas, celulares e uma balança de precisão. Câmeras captaram o momento em que ocupantes de um táxi fazem uma arrastão na Barra Nova, em Marechal Deodoro. O crime foi ontem e hoje a polícia prendeu Rafael Lourenço, de 23 anos, proprietário do táxi, que estaria dirigindo o veículo, e Jordane Ferreira, de 18, suspeito de praticar os assaltos. Há um terceiro integrante do grupo que está foragido. Uma idosa foi baleada enquanto caminhava com uma criança de 10 anos na Xanda Jaqueira, em Maceió. O tiro atingiu o tórax de Maria Genilda da Conceição, de 75 anos, que morreu a caminho do hospital. O homem que atirou fugiu e a polícia investiga a motivação do crime. Uma mulher foi presa com uma arma, munições e R$ 7.700,00, no bairro do Farol, em Maceió. Clemilda Anacleto Deodato, de 42 anos, foi encaminhada à central de flagrantes e autuada por porte ilegal de arma de fogo. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão nesta tarde para tratar a respeito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que pode acabar em 2020. A sessão extraordinária foi marcada em pleno recesso parlamentar. O motivo era a urgência da aprovação do projeto de lei que trata do rateio de sobras de recursos do Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. É um direito que os professores e os monitores têm e isso também vai injetar recursos no comércio de Alagoas. O projeto de lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa no mês passado pelo governador Renan Filho e prevê o pagamento de cerca de 31 milhões de reais para mais de 12 mil professores e monitores da rede estadual de ensino. Já é a quarta vez que a gente aprova um rateio sem muitos critérios, mas é necessário que haja essa aprovação, que é um recurso que faz parte do componente salário, remuneração do Fundeb, dentro dos limites dos recursos que têm que ser utilizados para o professor. Então é importantíssimo que o professor tenha acesso a esse recurso. O projeto pontu já chegou atrasado na casa. Dos 27 parlamentares, 22 participaram da sessão. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas acompanharam os trabalhos da Galeria da Assembleia. Fazer o rateio para todos os trabalhadores do efetivo exercício, nós temos concordância, porém, o que nós cobramos do governo do Estado é que esses recursos, eles devam ser distribuídos nos vencimentos dos trabalhadores, porque garantem uma aposentadoria decente para todo o magistério. E, se ele trata de uma premiação, a escola melhorou no seu IDEB, não foi apenas o professor, são todos os trabalhadores. A escola não é feita apenas com os profissionais do magistério. Então, esta valorização tem que ser para todos aqueles que compõem o espaço escolar. O deputado Davi Maia foi designado relator do projeto e teve 30 minutos para analisar a matéria. No retorno dos trabalhos, foi colocada em votação a emenda aditiva ao projeto de rateio do Fundeb, de autoria do próprio Davi Maia. Na emenda, o deputado pede para que não haja desconto previdenciário na verba a ser paga aos servidores da educação. Bom, a sessão já acabou e o rateio do Fundeb foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. E veja no próximo bloco, o CSA entra em campo logo mais contra o misto pela Copa do Brasil. O jogo vale quase um milhão de reais.